Via da Moda Ótica Especialista Também participando do programa A Ótica Especialista Está com uma coleção de óculos bárbaros E aí tem muita coisa bonita Diferente das principais E das grandes marcas a nível nacional Que você só encontra na Ótica Especialista Aqui em Cascavel Semana passada, no sábado Aconteceu um desílio em Foz do Iguaçu No Golden Tulip Uma promoção da Bambina Que é uma das lojas mais tradicionais da cidade E que comemorou a nona noite das cataratas Em Foz do Iguaçu E este evento é um evento que costuma acontecer anualmente E sempre eles trazem uma atração A nível nacional Desta vez quem veio foi o Jonatas Faro Nós temos uma entrevista com o Jonatas daqui a pouco Para ele falar um pouquinho Desse momento da atualidade Como é de se lá, enfim Algumas imagens aí das pessoas bonitas E elegantes, sofisticadas Que estavam presentes no evento Para você ter uma ideia do que aconteceu Sábado passado Neste evento da Bambina Que foi a nona noite das cataratas em Foz do Iguaçu Com a participação especial de Jonatas Faro Aqui em Cascavel A Loja Gaúcha Depois de um jejum muito longo Promoveu um grande evento Na verdade Junto com as senhoras de Rotarianas E aí Ela fez um grande desílio Mostrando muita coisa bonita Que você encontra na Loja Gaúcha Aqui em Cascavel Ivone Cucins Que toda a sua equipe Se esmeraram Trabalharam Para mostrar o melhor Da Loja Gaúcha Isso para encerrar o programa Nós temos o desílio Algumas entrevistas E é isso que você confere Para finalizar o programa Via da Moda Mas a gente começa Com Maria Chique Acessórios